Meu nome é Lília Antibardovskas, São Paulo, Brasil, e meu sonho verde é que o ser humano possa encontrar dentro de si uma consciência desperta, para que ele possa entrar em contato com todas as coisas, com a natureza e entre si com muito amor e muita luz. Eu espero realmente que a gente consiga encontrar essa força da união dos seres.